Se o meu povo abrir a porta Então entrarei e serei com Ele Se o meu povo se humilhar e orar Sararei Sua terra, curarei Suas feridas Sou Deus de perto e de longe Eu sou o consolo bem presente na angústia E os meus olhos e os meus ouvidos Estão atentos a ouvir as orações dos justos E eu vou, na verdade já estou É só abrir a porta, é só abrir a porta E eu vou, na verdade já estou É só abrir a porta É só abrir a porta Sou Deus de perto e de longe Sou o consolo bem presente na angústia E os meus olhos e os meus ouvidos Estão atentos a ouvir as orações dos justos Sou Deus de perto e de longe Eu vou, na verdade já estou Eu sou o consolo bem presente na angústia E os meus olhos e os meus ouvidos Estão atentos a ouvir as orações dos justos Eu sou o consolo bem presente na angústia Eu vou, na verdade já estou É só abrir a porta É só abrir a porta É só abrir a porta E eu vou, na verdade já estou É só abrir a porta 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 Eis que estou a porta e bato Quem abrir eu entrarei e cearei com Ele Sim Pode entrar aqui Tens liberdade aqui Pode entrar aqui, Jesus Vim com a Tua presença em nosso meio Oh És Deus de perto e de longe És o meu consolo bem presente na angústia E os meus olhos e os meus olhos e os meus ouvidos Estão atentos a oração, a oração dos justos Sim Tu és Deus de perto e de longe És Deus de perto e de longe Estão atentos a oração dos justos Estão atentos a oração dos justos Estão atentos a oração dos justos Do justo Sim E Ele diz E eu vou Na verdade já estou É só abrir a porta É só abrir a porta Amém